Víri, guligulim! Invadir daqui o apartamento de Emily Pra mostrar tudo a vocês E fazer o que, meu amor? Pegar uma roupinha Pra mim, né? Que eu vou pro soloso e ela vai me prestar uma roupa Se ela me prestar, eu vou levar a esconder, depois ela vai ver Só depois que eu gravar, né? A casa cheia de... A casa... A casa cheia de câmera Esqueci que era a casa cheia de câmera Ai, porque você queria roubar alguma coisa, desgoguda Não, mulher, eu disse que ia pegar um... Eu ia roubar minha sopa, né? Eu vou ali no closet dela, que disseram que era closet milhão Ai, você chega aqui, ela tá respondendo os fãs, né? Ela já tem esse pezinho aqui de arruda Pra fazer energia, olha! Entrei no almoçou Mostra que eu sou energia, né? Aqui, né? Bem... Pra acalmá-la Pra acalmá-la Tem que acalmar um pouquinho Que a menina é... Aqui, olha! Show, show, show Show, show Show, show, show Aí a gente tá arretada, porque eu disse que ia fazer Olha a casa, a situação que tá Não dá pra ela morar sozinha, não Não dá pra ela morar sozinha Tá uma bagunça, ela comprou uma fazenda também Vou jogar um pouquinho aqui em mim É pra tomar na hora do banho É pra sair as energias, né? Limpa, 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 limpa É pra passar as energias Tem tudo na minha casa Tem... tem... a fazenda Tem... incenso E tem alecrim que eu coloco na hora da água Pra passar o pano na casa Já já vai ter a consulta com a mãe Emilia E aqui, meu amor, quarto De hóspede, tem vicha pro mar Aqui Cadê? Vicha pro mar Tá na hora Tem todo o canto que tem... Nossa senhora, quebra tudo Eita Porque ela não tem dinheiro pra comprar isso aqui não Eita, Maria Olha, tem closet Já pode deixar coisadozinho, viu? Que daqui a uns dias eu venho, porque... Eita menina, o banheiro Olha o lavabo Aqui, um banheirinho Lavabo 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 na... Por quê? Não é banheiro? Lavabo Ah, só isso? Só pra mijar e cagar, né? A gente tá no chuveiro Mulher no chuveiro não Aqui é... As visitas Que aí a visita não vai no banheiro Se tem chuveiro Ela pega e faz as necessidades dela bem aqui, entendeu? Ah Lavar a mão e tal Ah, sim Aqui é o quarto do Miguel Aqui tem o quarto do Miguel Parece um labirinto Se você apertar a medo Aqui O quarto do Miguel Ah, Maria tá melhor do que o meu, viu Miguelzinho? Parabéns, viu? Olha aqui o quarto... Tem o banheirinho dele todo azul também Todo azulzinho Tudo pra combinar Pra combinar Mulher, criança não entende de espelho Não entende dessas coisas Eu vou levar ela pra minha casa Como é que ela tem que ter espelho? Chama uma aí, Jefferson Que ele vai tirar esse espelho pra mim Porque... Pra que uma criança com espelho nesse... Miguel, né? Querida, ele é o Ninos Tem uma coisa que ele gosta De me dar no espelho, meu amor É... É... Olha aqui o quarto dela Que ela fez produção Que vocês viram, né? Bagunça Ah, agora quando tu mostrou Esse biquíni aqui Esse azul Eu tô levando várias biquínis Pra barra, meu amor Vai ficar linda, viu? Amor vai ficar um e roteando de biquínis novos Biquínis novos Aqui, ó Ali, ó Tá tudo almoçado Deixa eu arrumar, né? Olha que linda Tudo restante pro mar Eita, vai precisar fazer amor Ai, olhando pra cá Era a hora que eu mais queria Ei, mulher Não vai levar nada, não Vou sim Eu preciso Olha o show Não tem nada, não O que sobra O pouco que sobra Pra gente que não tem quase nada É muita coisa Eita, menina Olha pro mar Menina Menina Ela, né? Vou vim ainda tomar banho nessa piscina Olha, uma delícia Vamos tomar banho na piscina? Quer? Vamos tomar banho na piscina? De biquíni Eu tinha banho assim no biquíni Bora Tô depilada, não Vici Vai invadir aqui Enquanto ele não tá ali, né? Fazendo babada Vou ver aqui, né? Vou me avisar Ai, como é que a cabeça tá aqui? Cadê? Você tá suco aqui? Tá aqui O vestido preto Eu acho que o vestido... Eu acho que o vestido preto não Não gosto de vestido preto, eu acho É o que, mulher? Eu acho que... Ai, não, esse tá aqui Só se fosse pra... Nossa revelação, né? Mas... Depois eu vim pra pegar Tô falando de uma revelação Vermelho Me deixa muito... Assim, né? Sempre na casa das coisas eu tinha Tava tudo em Londrina Eu falei pra você Meu amor Se você sente como que vem aqui Mas ela sabe muito Ai, não tá sabendo abrir não Cadê? Ah, sim É um... Esse daqui O que vocês acham? É um show culto É um show de cultura De MPB Tu acha que tá combinado com isso? Ai... É cultura? É o que essa aí que eu não entendo não, hein? É frio Porque é... Mulher, eu acho que tu tem que de preto Ah, tem que de preto, né? Aqui, ó Mas eu acho que ela tem que compor, né? Ok? Ai, esse é lindo Mas... Ai, esse é lindo Já vai fazer? Já vai fazer? Já Ai... Olha pra... Você não vai de rosa, né? Tiago... O... 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 Que ela tem que de rosa Não é? Vou na guarda, só Deixa eu pegar mais Pega uma bolsa Não é mais não, mulher É mais e a bolsa Vou fazer uma rifa, minha gente, pra tá aí na minha casa. Como é que se mata ele? É de amiga. A rifa vai puxar até 100 centavos. Não, 100 centavos não, 100 centavos, né? 100 centavos. Não sei, eu sou o que. Ele vai ficar bem forte, vou deixar bem garota. Ah, eu acho que eu quero não cuidar bem garota. Já que dois aqui, pegou depois uma bolsa. Ai, menina, sério, é linda mesmo. Lindo, vela. Tu leva pra casa da Patrona, acho que a todo mundo derrota. Peixinho, peixinho, tchau, tchau. Não, solta a bolsa, que eu vou botar, meu amor. Vou botar pra cinquilo, vou botar pra cinquilo, vou botar pra cinquilo que eu não vou levar, não. Não, vou levar sim, meu amor. Primeira bolsa que ela vai emprestar, né? Vai começar com o meu look. Esse vestido daqui eu posso botar aqui dos primos amanhã, que tem um cagode. Aí, esse daqui, né? Fazer coisa. Eu levo, moleque, por causa da barra. Mas eu não sei se eu quiser usar. Aí, solta depois. Aqui, aí leva o meu martelo. Não, isso aqui. Não, isso aqui é de casa. Não quer nada de casa, não. De casa já tenho, já. Beijinho, beijinho, viu? Foi boa visita, foi ótimo. Gostei. Aqui, né? Acho que vou levar até ele. Não, vai levar maquiagem não, vai aqui, bora. Não, um cílio, um cílio. Não, meu amor, não tem cílio aqui não. Não tem cílio aqui não, vai. Vai, um cílio. Eu não tenho cílio aqui não, vai. Tem um que pra me levar pra comer, que eu tô sem nada lá na pousada. Ai, desculpa. Tá na minha cara, é? É sério, eu tô na pousada, né? Mas na porta não tem nada, perivão, pelo amor de Deus. Ó, eu levo biscoito pra você ver a Mikati. Ah, Mariana. Vai cortar melhor. Olha, eu não fico, eu não moro aqui no apartamento, quase não tem nada aqui, ó. Quer cereal? Leva cereal. Vou levar um cereal também, caso dica, eu levo meu motorista, meu amigo. Ah, não, troca, eu gosto daquele, leva de bolinha, ó. Eita, de bolinha, ele ama de bolinha, meu motorista. Que tem que ir, esse aqui, esse aqui é o filho. Que eu também tenho que comer, meu amor. Ah, Mariana. Feijão. Olha, as coisinhas dela, fitness. Então agora eu tenho fitness, né? Fitness, eu vou levar tudo, você sabe muito bem, que eu vou levar com fitness, querida. Só isso? Tem alguma coisa, né? E pra beber? Eu compro uma água, né? Tem... Tem cachaça? Não, cachaça não, mulher. Cachaça não. Tem cachaça, minha querida. Nossa, que eu vou levar aqui pra tu, né? Mulher, não tem nada, é o meu... Tem nada. Tá uma ligação, minha geladeira, viu? É, na próxima vez, quando eu vim passar uns dias aqui, pode se preparar, viu, meu amor? Não, é... Porque eu com um monto. Ah, eu vou, mas tá só eu, eu não tô comprando nada, não. Tá aqui, eu tiro a gosto, tá? Eu convino. Não vou lavar, não, deixar a bichinha... Vou tirar... E vocês veem o começo do vídeo, vai ver que tava meio assim, borou com o showzinha. Depois, ó... Re... 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 É... Faz antes e depois, manda alguém fazer. Vai fazer um antes e depois, vai ver, meu amor. Eu tava com o show, viu? Com o show, não, meu querida. Hum... Tava trocado, lindo. Agora lá vai, eu na saga de be...